Olá a todos Querido eu achei Opa Eu achei importante anotar isso aqui Olha quase eu me corto Cidadão deixei Mas graças a Deus não cortou Eu achei importante anotar isso aqui olha Olha esse diodobinho aqui Eu vou dar um zoom Você consegue ver essas bolhas ali Bem no terminal Entre o encapsulamento e o terminal Isso aí sabe o que significa Que esse diodo aqui Ele foi submetido a uma temperatura extremamente alta Ele é para 1,2 amperes É aquele SK-01 E o que aconteceu A solda que fica entre o semicondutor e o terminal Ela derreteu E foi expulsa Só que o seguinte Ele não queimou Ele chegou a esse extremo e está bonzinho mesmo Isso aqui foi um amplificador Que o cidadão trouxe para ajeitar Agora Ele veio com os fios todos soltos aqui A chave seletora estava fora do lugar O fuzil estava ligado Eles ligaram Fizeram um curto aqui Ligaram Explodiu lá Olha bem de conta preto ali Está vendo aqui Aí ele trouxe para eu fazer a ligação Já fiz a ligação Aí você imagina o regime que ele usa isso aqui E tem mais E é um integrado pequeno É aquele 20-30 Eu teria 20-30 E o amplificador está bonzinho querido Eu fico admirado Olha Borbulhou o diodo E não queimou Está aqui Pobre coitado Mas aguentou Boa sorte para você Meu querido E não queimou E não queimou Glorificará o teu nome Nações Por isso Todas as nações Reirão E adorarão Diante de ti